Olá aluno, olá aluna, meu nome é Aurélia, sou professora formadora da disciplina designer multimídia do curso de capacitação e designer instrucional. Você já me conhece como sua professora da disciplina anterior. Nosso objetivo principal aqui é auxiliá-lo na criação de mídias que favoreçam o seu planejamento pedagógico. Muitas críticas são feitas ao designer instrucional. A mais frequente delas diz que os DEIS costumam engessar o processo de ensino, por meio da ideia de que se entrega o curso como um produto fechado. Procuraremos demonstrar que o planejamento é um ponto inicial, mas que muitas questões podem e devem ser alteradas durante a oferta de um curso. Para que isso aconteça é necessário sua participação ativa na sala de aula virtual. Partilhe conosco suas impressões, sugestões, dificuldades, desafios. E fica aqui meu grande abraço, minhas boas-vindas a você e votos de grande sucesso nessa jornada que empreendemos juntos. Sejam bem-vindos!